Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Ark The Led 3 Então no último episódio a gente conseguiu derrotar um monstro que estava comendo as raízes da árvore eterna E aí a gente viu a sementinha eterna lá criando uma nova árvore, nos dando o galho da árvore eterna E aí agora a gente voltou a ter os trabalhos novamente, então é o último encontro aí, vai ser o último encontro com a gangue da pão do arco iris Eles estão na ponte Astorne, então vamos lá, eu acho que não tem mais trabalho aqui, não acho que é o único trabalho aqui Então vamos para a ponte Astorne e encontrar pela última vez a gangue do arco iris Normalmente em torno, como a gente está indo para os últimos trabalhos, acho que é em torno de uns 5 trabalhos Até a gente ir atrás do próximo item, próximo item eterno A última vez que a gente encontrou eles foi lá no... quando a menina quis cantar E aí eles foram presos por atirar na apresentação Ah, ninguém está aqui, isso é rude, eles não chamam e esquecem de aparecer? Tem certeza que a gangue da pão do arco iris mandou Ao menos é o que a pessoa na guilda disse Bem, isso pode ser um tipo de armadilho, fiquei de guarda Ah, você ainda me subestima novamente? Ah, eu tenho que fazer palhaçado Ah sim, sou eu, o chefe é Guito Ele foi substituído pela menina Então, vocês são os caçadores de olhos brilhantes que aceitaram o meu pedido Sim, mas... Ah, me escute Eu sou grato ao que você tenha vindo, sabendo que você lutará com a gangue da ponte do arco iris Mas a ponte do arco iris a gangue não desmandou já? Não, sim, bem, os membros parecem ter desmandado e elegeram um líder para a nova gangue Mas o... sei o que, multicolorido do arco iris não são facilmente apagados do coração de alguém Eles retornam logo depois do evento anticlimático Mas somente um voltou, certo? Se tudo... se tudo que fosse tão confus... todos fossem tão confusos quanto você criança Esse mundo cê estaria uma terrível bagunça Não, eles todos retornaram Bem, todos... apenas um Ei, é verdade, olha Ele está certo, todo mundo está aqui, exceto a assistente que tentou tomar o lugar dele Preocupado, não está? Bem, não particularmente interessado apesar Então eu irei livrar sua curiosidade lembrando desse capítulo chocante de amor e tristeza O adeus da gangue do arco iris Só que eles vão encenar na nossa frente aqui o que aconteceu Então é capaz dela estar aqui também Então, devemos atacar mulheres e crianças? Não, não Eles podem lutar de volta Pessoas velhas são muito mais fáceis Isso é ridículo Pessoas velhas aqui não tem nada Eles perderam tudo nos assos, lembra? Deixa eu ver... Sim, bem, melhor do que atacar crianças covarde Ó, como somente atacar... Que tal somente atacar homens... De corpos habilidosos? Isso aí foi mais burrice, né? Mulheres! Não, velhos! Venha! Quem é que se importa quem nós vamos atacar? Apenas atacar qualquer um que vier pela ponte, apesar de quem eles forem Ah, certo! Mas eu não quero Olha, nós todos temos que seguir o chefe, lembra? Isso é porque fizemos ela a nova chefe Então, vamos parar de brigar e começar a agir como homens Mas... Esse aqui ele sempre faz um comentário Que o povo fica... Se você ainda não pode entender a corrente de comando Eu posso reforçar você com isso Não, o que você fez, CJ? É, o outro cara mantinha eles unidos Ei, vocês parem! Cuida da sua conta, seu frangote Ah, porque é sempre assim Desde que eu assumi Não foi nada além de desacordos Pare com isso O que é com vocês? Brigando coisas que não importam E olhando e parecendo como idiota no processo Vocês me enojam Não posso mais aceitar isso Tô dando fora daqui Ah, espere Ou sob o comando do... Grande agora Sob o comando do outro maluco lá Eles ficavam unidos Mas... Nós somos um bando de perdedores Sem nenhuma direção de novo Logo alimentaremos a insegurança um dos outros Perderemos a vontade de viver Não haverá Aguito Para nos salvar dessa vez Pode ser que eles não darão outra chance Se implorarmos o bastante Pode ser que ele sentir a pena da gente Nós estávamos errados É, nós somentevamos pensando em nós mesmos Não no chefe Aguito Isso é tudo bom Mas temos que achá-lo primeiro Onde ele poderia estar? Chefe Aguito Realmente? Ah, é o chefe Chefe! Bem, agora, o que temos aqui? Quem, por favor, não finge que não nos conheça chefe Chefe? Deve estar enganado Eu sou meramente um cidadão Aguito Que costumava comandar a gangue da ponte do arco-íris Mas aqueles dias já são do passado para mim Ei chefe, agora simplesmente cidadão Aguito Sentimos muito Nós não éramos bons sem você Nós tratamos você mal chefe Por favor, nos lidere de novo Por favor É, por favor Você é o único que pode nos liderar É Mas e a assistente chefe Que vocês fizeram chefe depois da minha partida? Bem Falem Ah, você vê E ela abandonou a gente Ah, sim, bem Eu posso entender porque Vocês são um bando de idiotas sem uma direção apropriada Sabiam? Chefe Vocês não acham que ela sabia disso? Eu acredito que ela saiu de propósito Hã? Sim, ela partiu sabendo que ela não poderia direcionar vocês Realmente? Eu acredito que ela sabia que vocês voltariam para mim Reformando a gangue onde vocês realmente pertencem A clareza da situação está tão firme que machuca Você, então você irá? Não perco a cabeça ainda Levará um pouco para reunir o que vocês partiram Eu proponho um teste Sim, um teste Um duelo com os caçadores Se vocês vencerem Nos reuniremos com uma gangue Mas se perdemos Então não há nada mais a ser dito A gangue ficará desbandada para sempre Oh É, o problema é que não tem como eu perder para eles Então Vamos ter um duelo É o que eu falei Eles rindo Eles Fizeram a cena aí na nossa frente Qual o ponto de reunir? Vocês são todos loucos Oh querido É nosso negócio Você Cumprirá o trabalho Ou não irá? Tudo o que requer de nós É aceitar o desafio É lar com honra Mas depois de escutar Ver o reato Não é difícil querer derrotá-los O trabalho dito é que nós lutemos justos Quer dizer nada de desistir da luta Precisamente certo Espero que vocês lutem com tudo que vocês tenham Faremos nosso melhor Excelente Tudo bem então homens A batalha está para começar É isso aí A batalha está para começar Não me segurou não E lutem Se é o que eles querem É o que eles vão ter É legal Acho que ele vai conseguir É legal É legal É importante Eu estou grandindo Estou bem Não aztado Não toque de olá E nunca Mas estou bem O que eles vão ficar É legal É legal Ainda mais! Quem é o inimigo? E agora é o último! A CIDADE! Quem é o inimigo? Fale! Fale! Não podemos desistir da gangue Chefe, nos dê outra chance Você não pode voltar mais Não há meio que você possa vencer na sua condição Não é sobre vencer É sobre salvar uma coisa que amamos É isso que o chefe estava querendo Por favor Chefe, você entende, não? Por favor, não desbande a gangue da Arcliris Nós ainda temos desejo De sermos grandes Eu, eu Emoções Que? Nos derrubam Como um rio Não há uso Por que? Uma vez que o homem falou Ele não pode aceitar a sua palavra de volta Além disso Agora que a chefe de gangue deixou Nós nunca seremos o mesmo Se foi Mas não foi a assistente Da gangue Que estava refazendo a cena Um tempo atrás? Podemos trazer a chefe de volta Não Ela se foi pelo jeito dela Nós não deveríamos envolvê-la Nessa teia novamente Mas Ela deixou porque ela estava frustrada Tenho certeza que ela voltaria Se você estivesse nos liderando O que é um arco-iris? Quando uma chuva cai Um milagre multicolorido Aparece no céu E ainda Enfêmero Destinado a desaparecer Como um sonho De tantos Chefe Entretanto mesmo Se o arco-iris no céu desaparecer O brilho O brilho do arco-iris dentro do seu coração Nunca perde o brilho No coração de cada pessoa Tem um milagre Seu próprio Desse dia em diante Vocês não devem procurar o arco-iris comigo somente Mas procurar o arco-iris dentro de cada um de vocês Entendido? Se pode ser difícil de fazer Pode até ser doloroso Mas nesses tempos difíceis Lembra do dia quando a gangue da ponte do arco-iris andou pelo mundo O calor daqueles dias Quando nós vivíamos juntos como amigos Mesmo que nos separamos Nós temos nossas memórias para nos sustentar Tirem a dúvida do seu coração E poderemos nos encontrar novamente algum dia Contado que vocês não sejam atormentados pela dúvida Aquele arco-iris brilhará brilhantemente Nutrem o arco-iris para crescer e construir uma ponte para o amanhã Contanto que há um arco-iris no seu coração A ponte do arco-iris, a gangue, viverá para continuar vivendo E com isso eu devo dar as palavras que vocês não queriam ouvir A gangue da ponte do arco-iris está desmandada para sempre Chefe Fantástico, maravilhoso Eu chorei Vai lá mano Agora eles não estão roubando Eles estão ganhando dinheiro fazendo encenação Safado Qual o significado disso? O que era essa história agora? História? Isso não era história? Eu não posso gritar como comovente foi Foi a melhor peça que eu já vi desde o desastre Que entretenimento Estou grato que se vocês pudessem fazer isso de novo para nós na vila Entretenimento? Agradecidos? Sim, sim Nós não viríamos dar outra... Você não viria e daria outra performance na vila vernica? Todo mundo precisa ver isso É tão comovente Sim, por favor O que? Eu sinceramente espero que você considere nossa oferta Já vi as ideias Está claro para mim agora Chefe? Haha, sim, é isso Nós podemos fazer isso tudo de novo Eu não entendi A gang está de volta novamente? Não, não, não Apenas escutem É uma estrada que podemos andar Que merecerá O negócio do mundo O que é? Nosso verdadeiro chamado Para demonstrar a história de nossas vidas Para as pessoas Através dos Encenando, né? Encenando tudo novamente É ver que é perfeito para nós E é chamado de atuação Atuação? Sim Melhor do que lutar Nós somos entretenimento Sim, sim Eu sei que isso é mais Eu sei mais do que Nossa luta Nossa luta Era o entretenimento Mas isso fará É... Nossa luta era o entretenimento Mas isso fará nossas peças muito melhores E por nosso esforço E por nosso esforço Serão recompensados Em dinheiro Está acertado Desse ponto em diante Nós seremos A tropa da ponte do arco iris Trope? Sim Nosso novo objetivo É ganhar uma ponte de amor E compreensão No coração dos outros Chefe Isso foi brilhante Idiota Eu não sou mais o chefe Chame de produtor Sim, produtor Excelente Agora então homens Vamos começar a praticar Para nosso primeiro performance Imediatamente Per minuto Ainda é um problema Sim Nossa tru... A nossa trupe Falta de uma Dama liderando Droga Você está certo Por uma vez Nós não podemos É... Reatuar Tantos capítulos Da nossa história Sem nenhuma dama Na tropa É... Eu não sirvo Para caber Nas roupas Hehehe Ei você aí Você gostaria de se tornar uma atriz? Hehehe Hehehe Não realmente Eu não sirvo para performance em público Hehehe Meu heart Droga Devemos ter uma dama Para fazer esse trabalho Eu estou disponível Hum? Ah sim Chefe assistente? Chefe music Diga produtor Desculpe-me Produtor eu estou disponível Bem Não citearei não por resposta Há um... Há um... Cout De... Em algum lugar Que... Hum... Há um... Há um... Há um... Sofá de... 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 De elenco Em algum lugar Onde podemos discutir Meus... 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 Isso não é necessário Mas isso será nossa... Dama... E produtora associada Ou seja Só mudou o nome Do... Dos posições Nós teremos uma tropa completa Agora Sim... Como isso é... É bom Tudo bem então Tropa da gangue... Da ponte do arco-íris Está formada nesse dia O rio flui... A distância se torna uma... E se torna um oceano maior O céu não é a mãe da vida Cada um de nós é pequeno Mas quando nos unimos Nosso poder é grande É como um rio... É... Rugido de um rio E naquele rio... Há poder A cortina agora se ergue aqui Na tropa da ponte do arco-íris Obrigado por sua ajuda Nos encontraremos de novo alguma hora Então... Nós mostraremos a você O que é verdadeira atuação Hum... Certo? Adeus Não esqueça de mim E um... E dois... Hum... O que foi tudo aquilo? Eu também não sei Exceto que agora não existe mais gangue Da ponte do arco-íris Atrapalho... Com certeza foi um sucesso Vamos relatar a guilda Pior que... Não tem como não simpatizar com essa galera aí Então é isso ai meu povo Então oficialmente estamos de volta ai com os trabalhos E começamos com o... Na tropa da ponte do arco-íris Então... Vimos eles assumindo o que eles realmente servem pra fazer Que é a atuação Que eles vivem fazendo isso Desde que a gente encontrou eles pela primeira vez Então... No próximo episódio a gente parte pra G-Harder E depois pra Etero E vai seguindo ai... Fazendo os trabalhos Até a gente voltar pra Parut Pra receber o próximo trabalho ai do... De encontrar o próximo item Eterno Mas a gente vai fazer isso ai no próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui! 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 Obrigado.